Música Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Binsma Clayson aqui no meu canal Se você não esquece, se inscreve E bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos experimentar 3 sabores de bis Mas não são bis convencionais São bis diferentes Sabores de bis Extra Gente, eu nunca comi esse bis extra Só comi até o do bis normal Não sei se é igual Não sei se é diferente Mas enfim, gente, eu estou ansioso para experimentar Esses 3 sabores de bis aqui Achei bastante interessante Comprei em uma promoção Na Americanas 5x10 Achei um preço bem bacana Mas enfim, gente Antes de começar o vídeo, peço a todos vocês Que se inscrevam no canal, deixem seu like Ative o sininho de notificações Me ajude comentando Ou sugestões de vídeos Mas enfim, gente Mas chega de enrolação Então, bora começar o vídeo Bom, gente Enfim, ó Eu tenho 3 sabores aqui de bis extra Agora eu vou começar pelo azul Vou começar mostrando a embalagem aqui para vocês Embalagem azul Igual Parece até aquela das caixinhas do bis convencional Aqui vem escrito bis Extra original Blá, blá, blá Informações nutricionais Código de barras Informações da empresa Enfim, eu não vou me alugar muito Porque a gente tem que experimentar 3 sabores diferentes Enfim, em menos de 10 minutos Mas é isso Vou tentar abrir com uma mão só Porque eu, infelizmente, não acho que eu pulso Aí eu não posso ficar fazendo muito esforço com a outra mão Então, vamos abrir Vamos lá Oita Vamos lá Olha Olha como aqui é o nosso garoto Ele é desse jeitinho aqui Né? O cheiro, o cheiro de chocolate é o leite, né? Normal Vamos experimentar para ver se é bom Só para experimentar, só para mim ter uma noção Ele tem a mesma estrutura Do bis Porém Tem que ir embaixo de chocolate Será que é por causa disso Que se chama bis extra? Que é extra de chocolate Mas enfim Essa camada grossa de chocolate É uma delícia Eu acho que é Sim Tenho certeza que é Que é a mesma camada de chocolate Que a gente encontra no bis normal Só que no bis normal A camada é bem fininha Portanto, no bis normal A gente sente mais O gosto do wafer Do que o gosto do chocolate em si Nessa aqui É gostoso Porque combina O sabor da bolacha wafer Com uma camada extra de chocolate Formando assim meio que uma barra Então é como se fosse uma barra de chocolate Entre aspas E o recheio dela é de wafer Então eu achei assim Bastante legal Essa ideia aqui de bis extra Uma barra de chocolate Com recheio de bolacha wafer Eu achei bastante genial Eu gostei Mas não é crocante É Massimo igual bis Pra mim isso não faz muita diferença Né Mas Eu acho que não é uma barra de chocolate Deixa eu só olhar aqui Na definição Ó Ele é considerado Um wafer recheado com cobertura Sabor chocolate Mas pra mim Né Se fosse assim pra mim Definir Ah A categoria de De Pra mim Uma barra de chocolate Com Sabor wafer Eu achei assim Se é essa mesmo É a ideia Achei bastante No valor Achei bastante interessante Mas aqui tá falando Que é o wafer Mas enfim Agora a gente vai experimentar O wafer Quer dizer O bis Extra Sabor Black Né Provavelmente É mais amargo Né Aqui atrás São as informações Nutricionais Código de barra Informações da empresa Etc E a embalagem Dele Frontal É assim A lateral É assim Esqueci de mostrar A embalagem lateral Do outro Né Mas enfim Então vamos abrir Tentar abrir Aqui Assim Por causa do meu braço Porque gente Ficar com Ficar só com uma mão É muito ruim Eita Quebrou o negócio Aí Consegui Ui 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 Uou O chocolate Aqui dá pra ver Que é mais intenso Né Ele tem uma tonalidade Mais Diferente Né Até o sabor Quer dizer O aroma Dá pra ver Que é de um Chocolate mais intenso Né Um chocolate mais amargo Né Vamos ver o gosto Assim Assim Bem misterioso Assim Assim Eu achava Gente Me desculpa Se meu dedo tá sujo Eu achava Que ele ia ter Um 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 sabor Mais intenso Pra questão do cheiro Até mesmo Pela cor Pela coloração Não sei se é porque Eu experimentei O original Agora há pouco Mas pra mim Parece um biso normal Não senti diferença E olha que eu sou um chocolatra Eu amo chocolate Mas É só tipo Bem no finalzinho Aqui na garganta Que dá pra sentir O gosto da diferença Agora que eu senti Né Um pouco Mais forte Né É só conforme Que a gente vai machigando Que a gente consegue Sentir a diferença Bem misterioso Esse chocolate Achei legal Por isso Se meu chocolate É amargo Ou quase Amargo Parece muito Chocolate ao leite Então Por mais que Eu também não sou muito fã De chocolate amargo Prefiro mais ao leite Né Mas esse chocolate amargo É gostoso Não sei se é porque Ele não é tão Tenso Né Mas eu gostei Esse Beez Black Experimentar Nosso último Beez Extra É o Beez Extra Óleo Né Eles são de óleo É a fala limitada Mas enfim Essa aqui é a embalagem É a frontal Lateral E a traseira Informações nutricionais Código de barra E as informações Da empresa Né Eu vou tentar Abrir aqui De novo Que eu já entendi A gente vai achar muito ruim Aí No nosso Beez Extra É assim Né Cor de óleo Recheio Cor de recheio de óleo Na verdade Cheiro de Chocolate branco E óleo Também Né Óbvio Mas A presença Do cheiro De chocolate branco Do sabor Do leite em pó É muito forte Vamos experimentar Ó Se for Pra definir ele Esse Beez Em uma palavra Eu diria Muito É Doce Ele é muito doce Chega a ser Enjoado Tipo Mas gostoso Ao mesmo tempo Esse Beez Ele É aquele chocolate Duas caras Que a gente Não sabe Se a gente ama Ou se a gente Não sabe Se a gente odeia Né Ele é um chocolate Duas caras Eu Particularmente Gosto E odeio Mas enfim Não deixa de ser ruim Não é ruim É bom Mas se puder comer Tipo Cinco Desse aqui Você vai enjoar Você vai enjoar Então Nossa Combi cinco tabletinhos E pra mim Já tá bom Já Tô enjoado Já Então Esse de longe Não é meu favorito Eu acho que O meu favorito Mesmo É o Beez Extra Original Assim porque Eu amo Estou suspeito Pra falar chocolate Ao leite Não Porque eu amo Chocolate ao leite Todo tipo De chocolate ao leite Não Ela não Depende Do tipo De chocolate ao leite Porque o chocolate Ao leite Da garoto É Na minha opinião Mas O chocolate ao leite Do Beez Extra Original É gostoso Tá na medida certa Enquanto esse aqui Esse aqui é muito doce A gente sabe Que o chocolate Branco É Mais doce Do que o chocolate Normal Yes Mas esse Por si só É muito doce Porque combina Chocolate branco O chocolate Daqui E o Oreo É uma mistura Muito doce Então Esse aqui É um dos Beez Extra Que eu menos Recomendaria Assim Tipo Não é ruim É bom Mas é muito doce Você vai enjoar Muito rápido Então Tipo assim Se for levar Na promoção 5x10 Não pega só 5 desse Pega tipo Sabores variados Pega só Um desse Dois 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 Enfim Gente Esse foi Mais do vídeo De hoje Pega Se você gostou Deixe seu like Ative o sininho De não se esqueçam Se inscreve no canal Vai ajudar bastante Na divulgação dos vídeos Na divulgação do canal No enlouquecimento do canal E bem gente Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Tchau pessoal Até a próxima Ei você Gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal E não perca A nossa playlist De vídeos Selecionados Aí pra vocês Muito obrigado A todos Tchau